Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar o céu se crer A busca pelo prêmio de um milhão e meio de reais É você! Lucas! Gloradão! Ele vai entrar agora Obrigado, não! Oi, gente, boa noite Tô aqui passando pra agradecer vocês Agradecer porque Só Deus mesmo, tá? Pra retribuir o que vocês têm feito pelo Lucas, tá? Pela nossa família Muito, muito obrigado Agora a gente é focar Focar porque É só Deus e nós é bom Fiquem com Deus Muito obrigado Muito obrigado a todos esses filhos Tá? Deus abençoe poderosamente vocês Tá bom? Que seja feita a vontade do Senhor Porque até aqui Ele nos guiou Até aqui Ele nos trouxe Amém? Vamos focar Vamos fazer a nossa parte Um abraço Fiquem com Deus